Meu grande amor, esses últimos dias que foram de correria para a preparação desse tão sonhado grande dia, parei um pouco para respirar e refletir tudo o que vem acontecendo em minha vida. Em você encontrou minha inspiração, minha motivação. Meu desejo de viver, minha paz, meu refúgio e meu sustento. Quero viver o resto de minha vida ao seu lado. Prometo te amar, te fazer feliz, te proteger e ser um fiel esposo, comprometido com o nosso bem maior que a nossa família. Obrigado por me aceitar do jeito que sou, mesmo com as minhas limitações e meus defeitos. Assim como viver sem ter amor não é viver, não há você sem mim e eu não existo sem você. Te amo muito. Finalmente chegou a data com a qual tanto sonhamos. No dia de hoje, diante de Deus, nossos amigos e família, trocamos juras de amor e promessas de eterno companheirismo. Nossa história não começa hoje, mas certamente essa data vai ficar gravada nas páginas mais especiais do livro da nossa vida. Será o dia em que finalmente vamos nos tratar como marido e esposa diante do Senhor, através desse lindo matrimônio que nos consagra. Tenho certeza que nossa vida juntos continuará sendo incrível por um simples motivo. O amor que existe entre nós é algo raro de encontrar. Era você, tem sido você e vai continuar sendo você até a eternidade. Te amo. O amor que existe entre nós. Eu tive esse dia. Você já morá. Aqui está o amor. Colores and promises How to be brave How can I love when I'm afraid to fall Watching you stand alone All of my doubt suddenly goes away somehow One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand and more Time stands still Beauty and all she is I will be brave I will not let anything take away What's standing in front of me Every breath, every hour has come to this One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more And all alone I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more I love you for a thousand more I love you for a thousand more I love you for a thousand years 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 And all alone I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more I love you for a thousand more One step closer